Bom galera, se vocês gostam de orquídea como eu, eu vou dar uma dica de como fazer um vaso aproveitando aquelas cascas, essas daqui ó, do coqueiro, tá vendo? Eu peguei algumas e esse material aqui que lembra um chaxin que também é do coqueiro e esse aqui é o killer Então é o seguinte, primeiro passo, pega isso daqui que parece uma canoinha Aí o que eu fiz? Eu fiz alguns furos aqui ó, dá pra ver ó, furei dos dois lados E já furei aqui pra passar um arame, aqui umas mudinhas de orquídea, é claro, então vamos lá E aí Bom pessoal, tá pronto Essa aqui é a dica do aranha pra você fazer um vaso com folha de coqueiro, com a casca do coqueiro Deu pra colocar aí três orquídeas, fica num tamanho legal E como eu moro no mar, é claro, coloquei uma conchinha aqui pra fazer uma graça É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica do aranha, tá? Até mais E aí 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 Obrigado.